Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos and ótimas! Vídeo de hoje, olha que importante! Onde investir em 2022? E claro, quem não quer saber onde investir em 2022? A gente tá num ano com a tocha de eleições, a gente viu aí uma nova gripe, um covid, um ano meio, né, bagunçado, meio nebuloso, e muita gente quer saber, pô, como é que eu faço, o que eu devo fazer pra investir bem em 2022? Nós trouxemos, eu trouxe aqui pra vocês, investimentos bons para 2022, tanto fundo imobiliário, como ações, como criptomoedas, mas também, Catochinha, a gente aqui traz presente. Se você ficar aqui até o final do vídeo, o que eles vão ganhar, Catochi? Presente! Vocês vão ganhar, ó, é grátis, na faixa, atenção, pra você, um relatório muito especial, com oito investimentos, pra você ficar atento, atenta, em 2022. Esse ano, como eu falei anteriormente, um ano de eleições, todo mundo falando de política, né, menininho? Tô, tô lá, tô com a política. É Bolsonaro pra lá, é Lula pra cá, é não sei quem pra lá, é um ano de eleições, é um ano nebuloso. Viemos aí de um teto fiscal que foi estourado em 2021, tivemos a pandemia, né, vários problemas e isso traz incerteza, traz um pouco de insegurança, volatilidade pros investidores. Fora isso, a gente também tem aí toda essa questão que é falada, né, do cenário exterior, enfim. E aí, acaba o quê? Dólar sobe, real desvaloriza. E os investidores querem saber, o que que eu faço agora? É a pergunta que eu mais escuto, Catoche. Mas o que que eu faço, cara? Onde investi em 2022? Fica aí até o final do vídeo. Olha só essa imagem que a gente trouxe. Coloca aí na tela pra vocês entenderem, meu amor, olha só. O que que a gente viu? O resultado sempre foi, ó, sempre será o mesmo. Juros e dólar altíssimos, conforme a imagem a seguir. Então, em 2022, o que que se espera? Que a gente tenha aumento da taxa de juros, isso é fato, pra controlar a inflação. Que tá alta e também o dólar. O dólar é uma incômena. Ah, Carol, o dólar vai chegar quanto? Gente, nunca se sabe se é 150, 560, 560, 580 dólar é uma grande incômena, meu amor. Mas, a gente traz aqui oportunidades. É nessas horas que, às vezes, tem um caminho que parece esquisito, que tem boas oportunidades para, aspas, quem tem caixa de oportunidade. Eu sempre gosto de falar que, meu amor, tem a sua reserva de emergência na renda fixa. Fixa, ok? Estudo do Tesouro Selic. Tenha lá um dinheiro garantido. Agora, pra quem tem caixa, tá olhando as oportunidades, vamos falar aqui alguns investimentos. Trouxemos ela uma ação aqui no Brasil que está sendo muito comentada, que é a PetroRio. Tem o código na bolsa PRIO3. A PRIO é uma petroleira que produz algo ao redor de 1% do que a Petrobras produz. Ela compra os campos maduros, que já produzem há anos, paga um preço justo, mas opera os campos com um custo muito mais baixo. Catochinho, coloca pra mim essa imagem. Põe essa imagem a seguir aí. Como a gente vê aí, olha só o custo muito mais baixo. E isso traz o quê? Valor para os acionistas. Volta pra mim. PetroRio vende petróleo para o exterior e não depende do Brasil e nem da Petrobras. E lembrando, tem sim um crescimento na produção e os analistas, enfim, acreditam que vai continuar crescendo a produção da PetroRio. Hoje em dia, consegue produzir 33 mil barris por dia de petróleo. Além disso, o que é importante para uma empresa? Reduzir custos. PetroRio está nessa linha de reduzir custos e com isso aumenta o EBITDA e aumenta também os lucros. Então, coloca essa imagem na tela, por favor, menino de ouro. Olha só o que a gente vê aí, né? A longo prazo, as cotações seguem os resultados. Olha aí a imagem. E o impressionante é que as ações não refletem nem de perto o potencial de crescimento já adquirido aí da companhia, tá, gente? Que está aproximadamente em 6,5 vezes o EBITDA. Volta pra mim. Então, a gente está vendo muitos analistas, atenção que não é recomendação de compra, vai estudar. Veja lá a PetroRio. Você já investe na PetroRio? Comenta aqui embaixo com a gente. Mas, muitos analistas falando aí sobre comprar as ações da PetroRio. Agora, nós vamos falar de uma ação que é boa pagadora de... Dividendos, que é uma coisa fantástica quando eu vejo que eu recebi, que é ela, é nossa, é do Brasil, Neo Energia. Código na Bolsa NEOE3. A principal atividade da empresa é a distribuição de energia elétrica com foco de atuação no Nordeste. Mas, também tem presença no segmento de transmissão e geração de energia. Logo, ela é uma companhia integrada do setor. A segunda avenida de crescimento é concentrada na parte de geração em fontes renováveis, sendo metade em geração eólica e metade em solar. E a terceira frente de crescimento gira em torno das oportunidades do mercado de transmissão, seja via leilão ou seja por meio de novas aquisições. Volta pra mim, Neo Energia completa, transmissão, gente, que é um setor que ganha muito e se gasta menos, geração, falando aí de energias renováveis, que é algo que a gente vê pro futuro, eólica, solar, tão bem vista aí para o ano de 2022. Agora, a Neo Energia fez aquisições importantes, veio se mostrando crescente aí, né, com as aquisições em curto prazo. Aí tem gente que fala, mas a alavancagem dela é um pouco maior. Sim, é normal no setor elétrico ter uma alavancagem um pouco maior, as empresas normalmente têm, mas é uma alavancagem ok, equilibrada, os lucros da empresa, o crescimento de receita serão aí suficientes, na minha visão e de muitos analistas, para equilibrar, para pagar as dívidas da empresa. Segundo investimento de hoje foi, então, Neo Energia. Agora vamos para o terceiro, que é um fundo imobiliário, é ele, o HGRE11. HGRE11 que ganha dinheiro através da exploração e comercialização de lajes corporativas. O portfólio desse fundo tem 19 imóveis, taxa de administração, algo importante de olhar, de 1% ao ano e não tem taxa de performance. Só para saber, a gente sempre fala, as lajes desse fundo, do HGRE11, estão localizadas, sabe aonde, Catoge? O HGRE11, 40% de São Paulo. Idali e Faria Lima, Faria Limers, Idali e Berrine, quer dizer, são lajes, Idali e Paulista, são lajes boas, 62% está aí no município de São Paulo, estão bem localizadas. O que é importante saber? A qualidade dos imóveis. Pessoal, sempre que você for avaliar um fundo imobiliário, ele é diversificado? Ele tem bons imóveis? Onde estão localizados? Tem um inquilino, tem vários inquilinos? Atenção, dá para você ler, de repente você põe até o fundo aqui na internet, tem sites aí para você pesquisar e saber mais sobre o fundo. Agora, coloca essa imagem na tela, por favor, Catochinha. O que a gente vê aqui? Cerca de 30% do portfólio são empreendimentos de alto padrão, que é A, A e A. 30% é classificado como padrão A e os outros 40% de classificações inferiores. Está aí na tela. Tem imóveis AAA, AA, então tem bons imóveis. E lembrando, importante, os contratos, tem bons inquilinos, 34 contratos. Tem Vivo, tem Tots, tem Suzano, quer dizer, bons inquilinos, bons pagadores. E o que a gente sabe que a maioria dos contratos vencem após 2025? Isso é importante, o contrato prazo maior. Por isso que os analistas estão falando bastante desse fundo imobiliário HG-R11. Agora, Catochinha, nós falamos do terceiro investimento que a gente trouxe aqui, que está relacionado ao mundo de quem? Das criptomoedas. O mercado de cripto, pessoal, hoje está maior do que somente o Bitcoin. E por isso a gente trouxe aqui uma cripto que é a Arrive. Nome difícil, né, Catochinha? Fala aí o que você quer o top, que fala bem. Arrive? Que que? Nosso menino de ouro aqui é completo, por isso que eu não deixei ele embora. A Arrive proporciona uma infraestrutura de armazenamento de dados em blockchain disponível para qualquer empresa ou até outro projeto de cripto para armazenar seus dados na blockchain da Arrive. O pagamento pelo dado é one-off. Isso quer dizer que você só paga uma vez, tá? Para armazenar aqueles arquivos ou dados e o preço é proporcional ao peso do arquivo. Volta pra mim. E detalhe os dados, arquivos que forem armazenados através da Arrive. Como é que fala, Catochinha? Arrive. Arrive. Da Arrive. Que nome chique, né, Catochinha? A gente gosta disso. São permanentes, ou seja, ficam lá. E isso traz segurança para a pessoa, né, Catochinha? Você armazenou o dado? Tá lá. Ela permite que você crie, armazene até sites na blockchain. Então, Catochinha, é muito útil e a gente vai falar sobre isso durante muito tempo. Tem muita cripto acontecendo, mas não é recomendação de compra, meu amor. Atenção no mundo das criptomoedas aí para não colocar todo o seu dinheiro e sair investindo em vários projetos. Outro detalhe que eu quero fixar aqui como educadora financeira, cuidado com a ganância e o imediatismo e com empresas mentirosas que falam em criptomoedas, em ganho garantido, em rentabilidades altíssimas. Cuidado. Mas, Carol, você sempre fala isso, mas sempre tem gente caindo nessas pirâmides. Então, tomem muito cuidado. E, relativamente, o espaço dessa cripto ainda é pequeno. Isso é positivo para quem entrar no negócio. Porém, tem uma tendência de ficar maior no longo prazo. E é por isso que os analistas estão estudando e falando sobre essa criptomoeda. Agora, a gente fala em presente e a gente é que cumpre o que fala. Vamos deixar, atenção, criaturinha, tem que ler, é gratuito, relatório de bons analistas da Nordy Surge. Clica aqui, tá aqui. Clica no link e vai ler. Vamos deixar 12 investimentos bons para 2022. Tem ações de bons dividendos, tem criptomoedas, tem fundo imobiliar, tá completasso para você. E é na faixa. Então, vai estudar, meu amor. Clica no link, vai lá. Nordy Surge preparou um completasso relatório para você. Agora, tá aqui no canal, caiu aqui. Faz o seguinte, tem um card aqui que a gente vai deixar. Quer saber três ações com preço de entrada, com preço alto, segundo os analistas. Tá aqui o card. Clica lá, confere. E faz aquela maratona no nosso canal. Estuda. Porque eu sempre falo, quem investe o futuro... Agradece, meu amor. Investe, começa já, não me enrola mais. Certo, meu amor? Vou ao Brasil. Vou ao brasileiro. Fiquem com Deus. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.